Marcelo Se acontece, eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor, viração total Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor, viração total Passalo me ligou, me chamou para jantar João já comprou flores, mandou me entregar Até declaração, o Pedro já me fez Tiago já avisou que vai até o final Só que tem um porém, todos eles não sabem É que eu gosto mesmo é de amor passar Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor, viração total Eu gosto é daquele capagés Eu gosto é daquele capagés Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor, viração total Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor, viração total Yeah Amém